Música Meu nome é Simone Jesus de Souza, eu sou corretora de imóveis. Eu me decidi sair da casa dos meus pais muito cedo, com 15 anos. Eu queria ser independente, eu queria ter minha vida. Eu queria viver, eu falei, eu não quero mais ficar dependendo dos meus pais. Eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida. Tinha um bom emprego, mas na verdade era como se eu não tivesse nada. Eu tive um casamento também de 6 anos, mas também não deu muito certo. E aí depois que eu me separei dele, aí eu, não, veio aquela vontade. Agora eu vou viver tudo que eu não vivi, porque eu estava casada, fazendo meu papel de esposa, tudo bonitinho. Então, agora que eu estou solteira, eu estou livre, eu vou começar a viver a minha vida. Ali na balada tudo era bom, tudo era legal. Me apresentaram a cocaína, a maconha, as bebidas fortes, né? Aí eu fui onde eu fui me afundando e até chegou o momento assim de eu usar droga todos os dias. Eu queria preencher esse vazio. Então eu me envolvi com mulher, eu me envolvi nas drogas, me envolvi com muitas amizades erradas. Eu fazia de tudo para preencher, para me preencher, para me sentir feliz. O vazio era tão grande que eu queria provar de tudo, saber de tudo. Quando chegava no trabalho, drogada, né? Porque eu passava a noite me drogando. Já fui até mandada embora de alguns, perdi alguns empregos bons, por conta que eu chegava atrasada, eu não fazia o trabalho direito, não dava o meu melhor. Já passou na minha cabeça a vontade de morrer, de sumir. Todas as vezes que eu me drogava, vinha aquele pensamento, some, se mata. Vinha a vontade de me matar, porque eu nas drogas, mentindo para minha família, sozinha. Eu me senti uma pessoa suja, eu me senti uma pessoa desvalorizada. Sabe, uma pessoa sem caráter, sem valor. Por que as pessoas falam que Deus existe? Mas como que Ele existe? Olha a minha vida. Que Deus é esse? Que muitos falam, ah, Deus existe, ó. Deus tem um plano na sua vida, mas que plano é esse? Aonde está Deus? Principalmente quando eu me envolvi com mulher, que eu me senti muito suja. Eu cheguei a pensar, como que Deus vai me aceitar? Olha que ser humano que eu cheguei. E eu cheguei uma madrugada que eu, ali para mim, foi o meu fundo do poço. Naquele momento ali da minha vida que eu me encontrei, tendo aquela overdose de tanta droga que eu tinha usado, eu passei três dias me drogando. Mesmo sem conhecer a Deus, eu clamei a Ele. Eu falei, meu Deus, se o Senhor existe, me salva ou me mata. Deus ouviu ali a minha oração que passou, sabe? Eu já levantei ali, já com outro pensamento. Eu liguei a televisão e estava passando, né? A programação da Universal. E nesse mesmo dia eu falei para Deus, eu falei, me leva até essa igreja. Eu quero ir para essa igreja. E aí eu conheci a Igreja Universal. Foi assim que eu cheguei. Quando eu cheguei na Igreja Universal, aí eu já vi uma obreira e eu já perguntei para ela. Obreira, me fala o que eu preciso fazer. Porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero esse Deus na minha vida. Porque eu estou sofrendo. Eu não aguento mais as drogas, a vida que eu estou levando. E aí tudo que aquela obreira me passou, eu comecei a obedecer. Eu estava disposta a abandonar tudo, a vida errada, o pecado, as maus amizades para mim. Ter uma vida com Deus para eu conhecer esse Deus. Ali foi o começo de uma nova vida. Porque tudo que o bispo, tudo que o homem de Deus falava em cima do altar, veio de encontro a mim. Parece que ele sabia da minha vida. Porque foi tão forte, assim, tudo que ele falava, as palavras que Deus colocava na boca dele para ele falar, que eu via a minha vida. Então foi ali que eu falei, eu não vou sair mais desse lugar, eu quero conhecer esse Deus. Eu já saí daquela reunião sedenta, com vontade de voltar, com vontade de participar de mais outra reunião, de conhecer mais a Deus. Eu tive que negar as minhas vontades. Eu tive que negar o meu eu. Porque vinha a vontade, vinha as maus amizades bater no meu portão, me chamar. E ali eu falava não. Eu preciso falar não para o mundo. Eu ouvia falar muito nas reuniões do Espírito Santo. E em todas as reuniões que eu participava, eu chegava em casa e eu ficava meditando. E eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, eu quero conhecer esse Espírito. Eu quero esse Espírito que o seu servo fala nas reuniões. O Espírito Santo. O Espírito que é domínio próprio. É mansidão. É temor. Eu quero esse Espírito. Eu quero conhecer. Eu comecei a buscar nas madrugadas. Eu orava. Eu meditava muito na Bíblia. Eu acordava três horas da manhã para me buscar. Eu falava, meu Deus, eu não sei falar palavras bonitas, mas eu quero receber o teu Espírito. Eu tenho sede. Eu anseio receber ele. Eu sinto sede de receber. Eu quero o teu Espírito mais do que tudo. Nas reuniões, sempre que o bispo falava, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu era a primeira a estar lá na frente. Eu queria tanto. Ele se humilha, me humilhava para Deus, sabe? O grande dia que eu recebi o Espírito Santo foi num domingo de manhã, numa reunião de nove e meia. Esse dia para mim ficou marcado, assim. Porque foi algo, assim, tão valioso para mim, tão precioso que, para mim, é a base de tudo. É a base da minha vida. Uma paz, aquela paz tomou conta do meu ser. Aquela certeza dentro de mim de que Deus era comigo. Uma força que eu não tinha, eu passei a ter naquele momento. Uma força, assim, que, sabe? De que pode vir o problema que for. A alegria era tão grande na minha alma. Sabe? Era aquele gozo, aquela felicidade tão grande. Sabe? Aquela alegria, aquela certeza tão grande, aquela força que eu não tinha. Como ele é misericordioso. Como ele é grande. Como ele é tremendo. Porque um ser humano, sabe? Tão sujo, tão pecador, tão falho. Sabe? Ele me perdoou. Ele me limpou. Ele me salvou. Aí veio aquele desejo tão grande, aquele amor pelas pessoas, pelas almas. Aquela vontade de sair falando. Oh, para o seu caso tem jeito. Oh, Deus é com você. Vai dar certo. Sabe? Aquela vontade. Aquele amor tão grande dentro de mim. Que eu queria falar de Jesus. Eu queria falar. Sabe? Aquela vontade que eu nunca senti antes. As drogas para mim, para mim era como se não fosse nada. Como se eu nunca tivesse usado aquilo ali. Não tem, sabe? Não tem aquele conflito de, ah, eu não posso ver a droga porque eu ainda sinto aquele desejo. Não. Eu posso ver. Eu me dou com pessoas que usa para me evangelizar elas. E é como se eu nunca tivesse usado. Hoje eu estou bem resolvida. Hoje eu estou bem casada. Hoje eu sou corretora de imóveis. Hoje a minha família está bem. Tenho paz na alma. As coisas que eu vou fazer, tudo dá certo porque o Espírito Santo me orienta. A base da minha vida é o Espírito Santo. Não é família, não é o esposo, não é ninguém. A minha base que me sustenta é o Espírito Santo. Sem ele não tem como viver.